Ui! É pra tocar no paredão! Swing não! Ah, moleque! Repertório novo, hein, papai? Tem que respeitar! Chama! Chava no esquema legal, mas eu não botava fé Pra camela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina, porque eu não solto jamais Tava no esquema legal, mas eu não botava fé Pra camela me levou, que pecado de mulher Logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina, porque eu não solto jamais Mas ela é safada Fez gostoso comigo, ainda pede tapa na cara E não tem tempo ruim, ela topa qualquer parada Em casa, no quarto, até oito aqui, mulher danada Danada, é safada Fez gostoso comigo, ainda pede tapa na cara E não tem tempo ruim, ela topa qualquer parada Em casa, no quarto, até oito aqui, mulher danada Danada Tava no esquema legal, mas eu não botava fé Pra camela me levou, que pecado de mulher Eu logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina, porque eu não solto jamais Tava no esquema legal, mas eu não botava fé Pra camela me levou, que pecado de mulher Logo me apaixonei, sempre querendo mais Com essa mina, porque eu não solto jamais Mas ela é safada Fez gostoso comigo, ainda pede tapa na cara E não tem tempo ruim, ela topa qualquer parada Em casa, no quarto, até oito aqui, mulher danada Danada Essa vada fez gostoso comigo, ainda pede tapa na cara E não tem tempo ruim, ela topa qualquer parada Em casa, no quarto, até oito aqui, mulher danada 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 Mais um sucesso aí, ó E você vai dar a luz A ferinha do forró E as novinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de nível As novinhas tão evoluindo Ela já tá subindo de nível Tá viciada nesse bagulho E já chegou no nível Vai, 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 danadinha Senta na pauta de vai, vai Vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Ô pai, novinha Vem, novinha Vai, novinha E que tu bebe Que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho Já chegou no nível Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade Vai, vai, danadinha Senta na maldade, vai, vai Donadinha, vai, senta na maldade As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível As novinhas tão evoluindo, elas já tão subindo de nível Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, vai, Donadinha, vai, vai, Donadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, Donadinha, senta na maldade Vai, vai, Donadinha Vai novinha, vem novinha, vai novinha E quem tu bebe que tu fica sonhadinha Tá viciada nesse bagulho e já chegou no nível Vai, Donadinha, senta na maldade Vai, Donadinha, vai, Donadinha, vai, senta na maldade Vai, vai, Donadinha, senta na maldade Vai, Donadinha, senta na maldade Vai, Donadinha, senta na maldade É assim Chama Da culpa Isso é Mara Lunes A ferinha do forró E forró pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida Fica querendo dançar O paredão faltando e não voltando pra parar Forró pra ser bom tem que ser doido A porta vai chamando e a poeira levantou As meninas tudo doida Fica querendo dançar O paredão faltando e não voltando pra parar Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito, desmonteiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito, desmonteiro Simbolo parceiro Fernando Ferturza, um menino diferente E o nome dele é Fernandinho, repiguiçado não Ah, mulher Corró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e não lutando pra torar Corró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e não lutando pra torar Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito, desmonteiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro Eru, 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 o povo gosta do piseiro A poeira levantando, respeito, desmonteiro Vai! Juliano e divulgações Franco e divulgações México grande Neguinho só A vaquejada começou As paredas bacando As minhas tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o copo da boca O vaqueiro, o copo é louco Eu escolhi quem vai pegar Altura é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta Adivinha quem ganhou? Novinha, me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali Monta logo, vai Monta logo, vai Quicando e rebalando No galopo do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vai quicando e rebalando No galopo do papai Monta logo, monta logo, monta logo, vai Quicando e rebalando No galopo do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Vem quicando e rebalando No galopo do papai Olha o salinho, olha o salinho E a vaquejada começou os paredão tocando As minhas tudo me olhando Querendo me confinar Eu quero lá não sai da mão E o copo da boca Vaqueiro, capa louco Eu vou escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa A gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e toca Adivinha quem ganhou? Novinha, me escuta Sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali Monta logo, vai Monta logo, vai Quicando e rebalando No galopo do papai Monta logo, vai Monta logo, vai Quicando e rebalando No galopo do papai Monta logo, monta logo, monta logo, vai Ficando e rebalando No galopo do papai Monta logo, monta logo, vai Ficando e rebalando No galopo do papai Ciba no parceiro de aberta Estoura Adriana Macedo, tamo junto Chama Prrrucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu É pra tocar no paredão Pucutu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu-tucu Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho abstei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho abstei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou Dentro do meu peito só existe amor Se por arlete, fortaleza, tamo junto E se apagar a luz Aferindo o forró tem que respeitar Tão divulgações Paredão do padrão J.M. de Iguaçõe Aparecido de Goiânia Alô, parceiro Pérez do Paredão Tamo junto Tô preparado, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As graças tudo de shotinho, minha mão Tô preparado, pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As graças tudo de shotinho, minha mão Quando toca o piseiro Eu fico me pisando E a nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão E ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, vai Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão Olha o som do meu paredão Olha o som do meu paredão Eu tô chiando o meu gravão no talo As graças tudo de shotinho, minha mão Tô preparado, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As graças tudo de shotinho, minha mão Quando toca o piseiro Eu fico me pisando E a nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, fico o rabetão Ao som do meu paredão Faredão, filhos de Deus Alô, estrada tem minha terra Meu parceiro e água, tamo junto Jota Produções, Faredão do Patrão Nicole Confecções, a loja que me veste Olha o sucesso, olha o sucesso A feria do forró Pra tocar em todos os faredões Chama no swing, vem! Meu nome é Tainara Nunes E mostrar para vocês como é que se faz Eu quero ver até o chão A som do paredão Empinando o rabetão Meu nome é Tainara Nunes E mostrar para vocês como é que se faz Eu quero ver até o chão A som do paredão Empinando o rabetão Entre o rabetão Joga-a no chão Joga-a no chão Entre o rabetão Joga-a no chão Entre o rabetão Joga-a no chão 9,20, quica, 90, sobe, 90, desce, 90, mexe, me enlouquece E quando desce? 9,20, quica, 90, sobe, 90, mexe, 90, desce, me enlouquece E quica e vem Refiro o robertão, joga aí no chão 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 Chama! Vai, vai! Olha o swing, olha a pressão Esmael Peppa, Fernandinho do Repique Olha o solinho, olha o solinho Meu nome é Tadaro Nunes e mostra para vocês como é que se faz Eu quero ver até o chão, ao som do paredão, enginando o robertão Meu nome é Tadaro Nunes e mostra para vocês como é que se faz Eu quero ver até o chão, ao som do paredão, enginando o robertão Refiro o robertão, assim, ó Refiro o robertão, joga aí no chão Jovem no chão Jovem no chão Chama A toca no paredão Com ninguém não Ah, moleca Já vai de DGF é som A marca do MF O parceiro negu som Peles do paredão Tamo junto Fala os ambos O parceiro Fernando Percussa O menino diferente Tive com outra pessoa Que não era eu Focou o meu amor Que era tudo seu Mas agora eu vejo Que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Você não dá Você conseguiu fazer Eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer Mas uma hora passa Sofrimento passageiro No instante acaba Vou conservar todo esse amor Quem sabe onde usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não vir me arrepender Tive com outra pessoa Que não era eu Trontou o meu amor Que era tudo seu Mas agora eu vejo Que não vou mais me importar Me humilhando desse jeito Você não dá Você conseguiu fazer Eu deixar de te amar Eu sei que eu posso sofrer Mas uma hora passa Sofrimento passageiro No instante acaba Vou conservar todo esse amor Quem sabe onde usar Não quero ver você sofrer Pra não vir me procurar Sei que vou ser mais feliz Sem você pra atrapalhar Foi você quem me deixou Ainda não sei porquê Eu quero é ser feliz Pra não vir me arrepender Alô meu parceiro Abel Divulgações Lerizaldo Divulgações Desfalita Nicole Conferções Ó, loja que diverte Alô meu parceiro Rejane Tamo junto Chama É pra tocar no paredão Meu parceiro de Jeff É só marca do NS Meu parceiro neguinho sol Tamo junto E eu digo assim, ó Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra de culpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Uou 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 Se entrega Fingindo Só pra mostrar Que ele te dá prazer Se liga Oh, baby O seu futuro Eu já consigo prever Se entrega Fingindo Fingindo Só pra mostrar Que ele te dá prazer Me ouça Escuta Quem você ama Tá cantando pra você Chama Pra que dizer que é o fim Se você sabe que não acabou Se você sabe que não acabou Vê se arruma outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Se entrega Em seu pensamento estou O que você ama Está cantando pra você É, 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 é É, é, é É, é Uou Meu parceiro GG É a sua máscara do NS Gravando tudo ao fim E nem liga Se o banco de trás vira rei E eu já repeti várias vezes Esse som Daqui Páscoa De ouça E a perinha vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Já pensou se eu parar Se naquele dia de chuva Que a lama atrapalhava O sol insistia em brilhar Que a vida nem cantava Mas que a viela escura Mas me provoca a loucura É só mais um andar de vá E se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui Páscoa De ouça E a perinha vai tremer Na rua toda E na rua toda Desculpe minha lombra Lombra Toda séria sonha E sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Minha lombra Toda séria sonha E sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza E a perinha mata Nessa porra também Daniel de Rugações Tamo junto É repertório novo Tá tocando o paredão Se o banco de trás vira rei Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui Páscoa De ouça E a perinha vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Lombra Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Já pensou Seu para assinar Feliz dia de chuva Que a lola atrapalhava O sol insistia em brilhar Que a vida nem cantava Mas que a biela escura Mas me provoca loucura É só mais um andar de vá E se o banco de trás Vira rei Se eu já repeti várias vezes Se eu já repeti várias vezes Esse som Daqui Páscoa De ouça E a perinha vai tremer Na rua toda Desculpe minha lombra Toda séria sonha Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza Eu elevo o nível Do imprevisível Desculpe minha lombra Toda séria sonha Só quem dorme sonha Quem vive realiza E a perinha amada Nessa porra toda E o nome dele É Fernandinho Não repito Falou do parceiro Israel Terra Ui Meu parceiro Neguinho Sou Tamo Jogê Jogar a traduções Paredão do patrão Rucupá Sua que não Ah, moleque Alô meu parceiro Caio Sousa Estorado Ela mora no outro sertão Marca de calo na mão Lá no interior Mas em morar na cidade Procura melhor Encontrei o amor Uma morena de cabelos grandes Uma estrutura dessas Acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Coração se encontra E aí nasceu o amor E o Matute se apaixonou Pela menina na cidade Filha do doutor Eu sei que são contra o nosso amor Não se preocupe, liga Desistir, não vou Desistir, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina na cidade Pela menina na cidade Filha do doutor Eu sei que são contra o nosso amor Não se preocupe, liga Desistir, não vou Pra apaixonar os corações Eu sei que são contra o nosso amor Não se preocupe, liga Desistir, não vou E o Matute se apaixonou Pela menina na cidade Pela menina na cidade Filha do doutor Eu sei que são contra o nosso amor Não se preocupe, liga Desistir, não vou E o Matute se apaixonou Sobe na sensualidade, desce na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade Na sensualidade, na sensualidade A novinha joga a bunda e vem descer com vontade Mais um sucesso nosso, Tainara Nunes, a ferinha do forró Chama no solinho Chama no solinho, vem É pra tocar no faredão E a novinha quando chega Ela para o baile, a dona da porra toda Eita que sacanagem Ela vem da cena e joga a bunda no chão A novinha tá louca em cima do paredão A novinha quando chega Ela para o baile, a dona da porra toda Eita que sacanagem Ela vem da cena e joga a bunda no chão A novinha tá louca em cima do paredão Sobe na sensualidade, desce na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade A novinha joga a bunda e vem descer com vontade A novinha tá louca em cima do paredão Ela vem da cena e joga a bunda no chão A novinha tá louca em cima do paredão E a novinha quando chega Para o baile, a dona da porra toda Eita que sacanagem E vem da cena e joga a bunda no chão A novinha tá louca em cima do paredão Sobe na sensualidade, desce na sensualidade A novinha joga a bunda no solinho da maldade A novinha joga a bunda e vem descer com vontade Sobe, sobe, sobe A novinha joga a bunda e vem descer com vontade A culpa Joga algo, filho, raparim A novinha joga a bunda e vem descer com vontade